Dom Casmurro, de Machado de Assis, Capítulo 95, O Papa A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana disse-me este em casa. Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles, que me chamaram. Amanhã, lá no quarto, no quintal, ou na rua, indo à missa, conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho. Mas é coisa certa. Certíssima. No dia seguinte revelou-me o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera, e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa aprendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo, e para tanto valia a Escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que, ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa. Que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É o único, Bentinho. É o único. Vou já hoje conversar com Dona Glória, expondo-lhe tudo, e podemos partir daqui a dois meses, ou antes. Melhor é falar domingo que vem. Deixe-me pensar primeiro. Oh, Bentinho. Interrompeu o agregado. Pensar em que? Você o que quer? Digo. Não se amofina com o seu velho. Você o que quer é consultar a uma pessoa. Rigorosamente, eram duas pessoas, Capitu e Escobar, mas eu neguei a pés juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor. Não era natural que lhe confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém, era só o tempo de refletir uma semana, no domingo daria a resposta, e desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não. Não. Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma, e boca no nosso caso é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo. Comigo não, um par de calças, três camisas e o pão diário, não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou, não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia, dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais, que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano, e prostrar-se aos pés do papo o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe terníssima e dolcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos. Sua santidade, com o sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam. A Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam santificados, e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo, e ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de namorado. Vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas, e ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava, espiritualmente, também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la, e assim também Escobar, que me daria um bom conselho. Continua no próximo capítulo. Não percam! O próximo capítulo de Dom Casmurro será... Um Substituto.